Não ficou com o Lins, Egídio, tem muito espaço agora o Dagoberto, tocou no meio, Everton, que beleza, Dagoberto bateu! GOOOOOOOL! É do Cruzeiro! É golaço de Dagoberto! Pela jogada, pela beleza do lance, pelo toque fenomenal de Everton Ribeiro! Lindo gol, pra você curtir de novo, Everton levantou, Dagoberto de primeira, do jeito que ela veio, sem chances pra Galato, show do Cruzeiro, lindo gol!